Eu menti pra você Eu tenho medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Todo sei o amor que eu jurei ter morrido sequer adoecer Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Eu me perdoe se eu menti pra você Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Todo sei o amor que eu jurei ter morrido sequer adoecer Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade O Deus Tô morrendo de saudade E esse amor não desiste Me perdoe se eu emprendi Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu menti pra você